Eu não desperdiço nada que eu falo É que eu não tô de manto Eu não desperdiço nada que eu falo Só o gole pro santo Entregole minhas ponte Que eu te diga ainda mais Só que você mastiga Na verdade eu te digo Que eu me entrego por inteiro E me é intriga Com certeza entrega Que eu falo parceiro Não é só delivery Muito menos C-Tex Mas toda vez que eu me entrego Eu me sinto mais livre E calivo e tenho muita coisa pra Eu poder contar então Não desperdiço Como eu já disse Esse é meu serviço Eu sei que conquista é meu ofício Oficialmente eliminado E novamente será parado Olha bem pra minha cara Me desculpe Será amassado E a minha entrega Ela é sempre comigo E quando eu remer É com sentimento Eu nunca dou o mínimo Eu depinto o máximo Que eu consigo Nesse momento E meu máximo Hoje é meu auge Ou seja Eu tenho funcionamento Vem geral que eu não posso Família Vem geral que vai enrolar sangue Certo? Vambora Eita Eita Fiquei na expectativa Eita 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 Assim ó Ó E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Então você vai deixar Vem, vem, vem Uou 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 E aí Caralho E aí Caralho E aí Caralho E aí Caralho Bobô 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 Rá Com gole Com gole Engole minhas partes Por isso mesmo que cê pego Hoje você vai perder Para o maris E também para o seu ego Sabe por quê? Porque eu faço minha rima E é por isso que a rima Burbura Cê vai morrer pelo pecado Que é capital Você vai morrer É pela cua Ei Tá entendendo meu amigo Faço minha rima Eu uso raciocínio Ele vem falar aqui Que é lima do máximo E eu mino Eu aumento até os decibéis Hoje cê para embaixo Dos meus pés Pra você vir Você saiu do zero Pra mim chegar Eu saí do menos três Ei Tá entendendo? Teve totalmente uma diferença E eu não falo disso aqui Falo mais do que transparência Ele falou até do sedex Faço minha rima No improvisado É entrega Então entrega a batalha Porque nacional Cê não tá preparado Ei Tá entendendo Cusão Tá entendendo Cusão Eu faço isso aqui É de corpo e alma E também coração Tá Tô gatinho Sem mal da D Vamos lá Caralho Quem gostou das rimas Do TCA Permiso Barulho Quem gostou das rimas Do Maris 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 1 a 0 Giradas em 3 2 1 Maris 1 a 0 E tudo que vai DJ Marcelio De novo Aquela mãozinha rapaziada Vamos fazer o bagulho da hora Tá ligado? Jornaleste Bagulho é trincheira Tio A vibe tá melhorando A vibe tá melhorando Tio Entendendo Se derruba aí o guardinha, ajude o apulante, que que vocês querem ver? Se derruba aí o guardinha, só que ajude o apulante, que que vocês querem ver? Hey, Woh! 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 Grajaú tá na casa, é de mais em 3 Só na sul, Grajaú tá na casa Como de costume, é de corpo e alma Não pra fazer volume Mas meu talento é volumoso Diferente de você, hoje mesmo Cê vai tá lemoso Porque vou jogar seu sangue aqui embaixo da terra E vai ter lama Por isso a rima até prospera Cê sabe que eu faço um verso improvisado É um anti-herói, vou sem final Parabéns cara de barro Aê, cê tá me entendendo, eu tô surpreendendo Quando eu faço isso aqui, por isso que eu burburo Sua cara vai no muro, o ouvido vai no mauro Eu sou flash reverso, porque o verso é de futuro Aê, cê nunca vai entender quando eu faço Eu te arregaço, minha amiga eu só te deixo em pedaço Tá me entendendo? Mas calma, não me desmereça Vou picotar você e depois fazer um quebra-cabeça Essa é a história do ano que deschavava Anão deschava, anão deschava O ano deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O ano deschavou, sou um vulcão aqui na grande O que é a plateia que é o que? Sangue Sou cara de barro, não, cê não fica com a marra Fala que eu sou o cara de barro, seu tampo no pito Sou cara de barra, sim Barras e barras em cima do pito, te mato Marra e marra, toda vez que eu te falo Sabe que isso é um fato, cê tá falando muito Fala do sangue, você fala o que quiser Sangue pra mim, você não tem o intuito Ou seja, cê não vai ter sua fé Fala do sangue, fala de mim, cê não entendeu Cê fica malouco, não sou Deadpool Corte meu corpo, me regenerar e me chame de lobo Me quer pegar, mas tem jeito que cê vai pegar Uma banda de sangue não bateu pra montar Cê não vai te matar, cê não entendeu Aqui a cabeça, quebra a cabeça Fazer os peça pra você mandar mais uma nova Leva, ou seja, eu sou muito melhor que eu poderia Você ganhar de mim, esse poder você não teria Então olha na tela, você fica até com a sua histeria Só que você é muito chato, depois vai precisar de terapia Então vai na pia e peça e lava teu rosto Porque cê sabe muito bem que eu vim aqui pra degolar o pescoço Terceiro! 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 Ruados em 3, 2, 1 Eita 2 a 0 para o Marinho Faz marupo esse moleque que ele rima pra caralho família Pessoal, muito obrigado Zika Bravo Tamo juntão, certo?